E se eu não sabes falar Que comigo tu não podes namorar Disseram não podemos ficar Porque entre nós há muita diferença Mas eu te quero mesmo assim Ninguém te vai tirar de mim Mesmo o que falarem não tá bom Mesmo o que falarem não tá bom Mas eu te quero mesmo assim Ninguém te vai tirar de mim Mesmo o que falarem não tá bom Nem o que falarem não é Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Fica só calma Dos erros vamos Vão a superar Devagar 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 Vou fazer como Se teu amor também é coiado Vou fazer como Se da forma que tu falas não quero saber Mas eu te quero mesmo assim Mas eu te quero mesmo assim Ninguém te vai tirar de mim Mesmo o que falarem não tá bom Mesmo o que falarem não tá bom Mas eu te quero mesmo assim Ninguém te vai tirar de mim Mesmo o que falarem não tá bom Mesmo o que falarem não é Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Não diz mais parte Despande Não diz mais sardoe Despande Despande Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Minha miúda Que falam a parte Que falam a sardoe Eu sou